Olá pessoal, vídeo pra vocês e na verdade é um segredo aqui e quando você tá fazendo de repente na touca e o cabelo não está clareando mais por algum motivo e nós vamos substituir o esclareamento de pós-clorante com superclareadores, então presta atenção que essa técnica aí é bem detalhada. Então antes de passar a mistura pra vocês, eu tenho que dizer pra vocês que essa técnica só pode ser utilizada em touca, tá? E nós vamos estar substituindo um clareamento que seria com pós-clorante, mas com superclareadores, tá? Então o superclareador você só pode utilizar em coloração ou nesses casos, desde que o cabelo esteja saudável, ok? Eu só optei por utilizar essa técnica porque o cabelo não clareava mais, estacionou e entre usar um pós-clorante e o superclareador, o superclareador ganha vantagem nessa hora, tá? Então a mistura é 12,89, 30 gramas, 12,11, 20 gramas e o 00S 10 gramas para 90 ml de oxig 30. Estou utilizando o Souticolor, estou utilizando e todos eles são superclareadores, inclusive o 00S, então ele vai forçar o cabelo a clarear. A primeira mistura nós vamos estar aplicando somente na parte mais escura, então você pode estar fazendo assim cabelos com fundo de clareamento 7 ou 8, se você quer ganhar aí de 1 a 2 tons, ok? Nós vamos aplicar somente aonde está esse fundo de clareamento, você não vai passar nas partes que o cabelo está claro, tá? Pode observar que a raiz dela está clara, né? O fundo de clareamento 9. Nós vamos passar essa mistura somente aonde está escuro. Gente, pode parecer bobeira, mas parece mágica, tá? Essa mistura você vai aplicar nessa parte, de repente o cabelo estacionou, o cabelo não está descolorindo mais, o cabelo não está indo mais para frente, você pode estar colocando. A única coisa que você tem que certificar é que o cabelo esteja saudável, porque você vai trabalhar com superclareador que tem amônia. Então assim, o superclareador tem pouco resíduo de pigmento, tá? Ele tem mais a parte de amônia, então ou seja, vai clarear esse cabelo. Então você vai aplicar em toda essa parte, como você está utilizando uma 12,89 com uma 12,11, ele vai acinzentar e neutralizar. Eu uso muito essa técnica com a touca, tá pessoal? Então não tente fazer isso com papel, porque como é superclareador, você pode clarear a raiz, tá? Pode abrir fundo aí. Então eu utilizo essa técnica toda vez que eu vou estar descolorindo o cabelo, tem vestido de tinta e aquele meio ali da metade para a ponta não está clareando. Então essa misturinha South Color, ela realmente é mágica. Ela vai estar neutralizando, como vocês estão vendo aí no vídeo. E no final, quando terminar todo o processo, parece que igualou o cabelo por inteiro, né? E assim que você percebeu que o cabelo igualou, nós vamos estar utilizando a mistura do tonalizante South Color, ou você pode usar a 9089 ou a 10089. E aí sim, você vai aplicar ali na raiz e pode também puxar para o comprimento, porque aí você já está utilizando um tonalizante que já tem muito pigmento. Mas perceba só o comprimento desse cabelo, como é que ele já neutralizou. Ou seja, ele clareou e neutralizou. Então por isso que agora a gente entra com o tonalizante na raiz, como eu estou aplicando, ó. E vem descendo um pouco no comprimento até para ajudar a estar pegando mais pigmento. Como eu falei para vocês, o superclareador, ele não tem tanto pigmento assim. Então o poder dele aí nesse caso vai ser de clareamento e também deu uma leve neutralizada sem chumbar o cabelo ou algo do tipo. Essa técnica é um pouco controversa, porque tem pessoas que falam, nossa, mas vai usar um superclareador no cabelo? Na verdade estamos utilizando aqui a lógica, tá pessoal? Se o cabelo não está conseguindo clarear tanto e eu preciso fazer uma nova descoloração e o cabelo está saudável, então se eu utilizar um superclareador no lugar do pó descolorante, eu vou ter menos agressão ao fio, tá? Então por isso que eu estou utilizando essa técnica e de quebra eu já estou fazendo o quê? Já estou neutralizando esse comprimento que já está estacionado ali com tinta. Nesse cabelo ficou 15 minutos, ele já levei para o lavatório, já enxaguei, então já perceba como que já igualou, né? A raiz com o comprimento, parece mágico, é impressionante. E vamos matizar, eu utilizei o nosso gloss matizador da Sutiliz Ice Blue. Então estou passando o cabelo para já ajudar já a esse cabelo estar neutralizando e quando eu escovar ele não vim a amarelar. E logo depois é legal você fazer um super tratamento, tá? Nesse cabelo, então nós fizemos também um tratamento, não mostrei no vídeo, mas nós fizemos um mega de um tratamento de reconstrução nesse cabelo para já poder reconstruir, afinal de contas o cabelo passou por procedimentos químicos, né? E ele também já tinha química. Então nós já tiramos a touca e, gente, vocês vão ver o resultado final. Parece mágico, eu já fiz várias vezes essa técnica em curso, tá? Em curso aí presencial, onde as pessoas viram isso acontecer ao vivo. E como está falando no vídeo, então é legal fazer uma reposição de massa e utilizamos aí o NutriPremio da Sutiliz para estar devolvendo a parte interna do cabelo. E esse é o resultado final. Olha a diferença, olha como igualou o cabelo. Top, né, gente? Se você gostou, então já se inscreva no canal, ative o sininho, né? Dá o seu like, que é importante. E também coloca nos comentários o que você achou. Essa técnica vai te ajudar no dia a dia. Mas sempre lembrando, somente feito na touca e se o cabelo estiver saudável. É uma alternativa que você vai estar substituindo. Em vez de usar o pó descolorante, vai usar o super aclarador da Sulti Color Sulti Liss. Como eu falei, você só vai utilizar ele em casos dessa maneira. Fora isso, não é necessidade. Você pode estar utilizando em um tonalizante, algo normal. É só para casos onde o cabelo tem tinta, que é o caso desse cabelo. E me siga também no meu Instagram, como está aí embaixo para vocês. Me siga, vai ter um prazer de ter você aí como meu seguidor. E conheça o produto da Sulti Liss com a linha Sulti Color, entre outros produtos também, ok? Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? Beijos, tchau, tchau!